Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com o Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista. Festa Santista no Pacaembu, festa na cidade de Santos, com direito a samba do Bicampeonato Paulista.